Se você usar um lado como o outro, tá? Ela vem esses três LEDs, como você tá vendo aqui, ó Vou acender aqui pra vocês verem, ó E também vem mais um aqui, que é a luz ultravioleta Pra identificação de nota falsa, qualquer objeto Que identifique com a luz negra, tá? É só apertar mais uma vez, ó E acende-a Apertou aqui e acende o outro, beleza? Aqui no cabinho dela, pessoal É onde vai as pilhas É só você colocar aqui essa travinha E colocar as pilhas Ela não acompanha, aqui eu coloquei as pilhas Só pra fazer esse vídeo, tá? Aqui é a chavinha, conforme eu falei pra vocês, ó Aqui acende, ó Pra colocar também, pessoal Simples, ó Você primeiro coloca esse ladinho aqui, ó As duas travasinhas Você pega aqui, ó Colocou assim, ó Colocou em cima e apertou, ó Fica prático e fácil de colocar as pilhas e retirar, tá? Nessa leitura Ó isso aí, pessoal Ó Ó Ó as letrazinhas Olha isso aí, ó Olha eu ampliando, ó Ó Sai perfeita Olha isso aí, ó Olha com ela, ó O espaço é pouco Mas se eu trazer pra frente Olha isso aí Ela sim Ela tem 11, tá? Dentro aqui Ela tem 10.8 E ela total, ó Ela total Ela tem isso aí, ó 25 centímetros, tá bom? Agora vamos aqui pra outro LED LED, pessoal Que ela identifica Ultravioleta Ela identifica se o dinheiro é falso ou não, né? Que aqui você vê que não tem nada Com esse tipo de luz, ó Que eu vou dar mais um aperto aqui, ó Ó Ó Vou dar mais um aperto, ó Tá aqui, tá assim Eu vou dar mais um aperto, ó Eu vou acender essa luzinha aqui, beleza? Agora vamos girar aqui, ó Tá vendo que não tem nenhum Nenhum Olha aí, pessoal Ó Um exemplo, ó Ó Ó Eu tiro, ó Não tem, ó Tá vendo? Só esse tipo de LED aqui, pessoal Que é a Ultravioleta Que tem essa identificação Você vê que você não identifica nada aqui, ó Que tem Quando você passa isso aqui, ó Você vê que é identificação E outras características a mais Que bom É isso aí, tá, pessoal? Isso aqui é só uma pequenazinha de demonstração Pra você saber pra que serve esse LED aqui, beleza? Bom, mais uma vez, pessoal Quem gostou Deixa seu joinha Se inscreve no canal Estamos sempre postando novidade aí Do mundo eletrônico E é isso aí, tá? Valeu E até o próximo vídeo